Bora lá, vende ou não do Corinthians, hein? Cássio. Nossa, nunca. Nunca. Jamais. Jamais. É eterno, tem que... Como é que é quando ele morrer e embalsama o corpo? Coloca o corpo dele de bar da arena. Wagner. Não. Não, não vende. Balbuena. Sim. Manda embora, não querendo. Já vai embora, já tá. Gil, esse é craque, para. Gil é craque, já é craque. Mano, passei reserva, acho que tá bom. Da hora, deixei lá, velho. Balbuena manda embora e o Gil, não? Balbuena tá mal pra Cássio. É pro Gil e é goiaba, não é pra goiaba. Rony. Mas hoje não, hoje ele realmente é importante. Dá pra deixar ele no banco ali. Renato Augusto. Nunca. Nem fudo. Jamais. Me vende, mas não vende ele. Adson. Pode vender. Cara, até confio nele, mas... Ele tá jogando bem, mas... Roger Guedes. Nem fudendo. Poxa, vai virar ídolo. Quem é melhor, falando sério? Roger Guedes ou Dudu? Roger Guedes. Roger Guedes. Roger Guedes ou Gabigol? Quem é melhor? Roger Guedes. É isso. Ah, posição diferente, né? Ele fez gol em Hubertadores, mas, né? Roger Guedes. E pra encerrar, Yuri Alberto? Nunca. Já custou cinco jogadores. A gente vendeu os familiares dos jogadores pra ficar o cara. Tu vai vender? Não. Fica. É isso. Comenta o que você achou e segue a gente.